Salve, salve, amigo RPGs! Estamos aqui agora falando do nosso episódio, melhor, parte 2 do A Caminho do Antidestino. Antes disso, eu quero falar um pouquinho do RPG na escola, essa iniciativa, essa criação é que eu vim aperfeiçoando, você sabe que o RPG na escola, num primeiro momento, eu fiz como pano de fundo toda a questão da viagem de Charles Darwin a mordo do navio Beagle e no decorrer agora a gente ampliou um pouquinho a aventura, criou uma quest aqui em especial, que eu venho explicando para vocês, por isso que teve vídeos anteriores, eu vou deixar o cardzinho aí, que é a questão que eu falei com vocês a respeito do que são artefatos, as relíquias, as diferenças que acontecem, as diferenças entre relíquias e a questão do artefato, que vai ser algo muito importante para a gente completar essa aventura. Bom, nessa aventura agora, pessoal, eu vou compartilhar a sequência ali, né, onde eu fiz o mapa, né, para a gente organizar melhor aonde ela se desenvolve e eu vou ler aqui com vocês nessa parte 2, né, na parte 1 ali eu comentei da questão do ponto Nemo, já expliquei melhor, tem o vídeo explicando mais corretamente essa questão do que é o ponto Nemo, e a nossa aventura, quem assistiu a parte 1 aí, vai ficar o cardzinho, o que acontece? A gente vai desenvolver melhor, né, toda essa questão, né, essa, vamos dizer assim, essa nova aventura criada ali. Bom, o que a gente vai acompanhar agora, pessoal? A ambientação, eu vou dar uma relembrada para vocês, só que eu, num vídeo eu já falei que esse é o polo da inacessibilidade do Pacífico, né, o que recebe essa denominação, e agora a gente vai desenvolver, vocês vão acompanhar ao lado, né, para chegar a esse ponto Nemo, né, nessa região aí, a gente vai partir de ilhas, né, então a gente vai ter 3 ilhas, tá, elas estão com uma distância meio que igual em todas elas em relação ao ponto Nemo, aonde vai se desenvolver a parte final dessa nossa aventura, mas o que acontece agora, falando aqui nesse contexto? A gente vai partir de 3 ilhas, vou falar para vocês, tem uma ilha, né, que é a ilha mais ao sul, ali, próximo à Antártida, ali, e essa ilha aí, ilha de Maia, na verdade, ela, né, a aventura vai se desenvolver numa batalha contra um determinado boss lá, que é o Kiat, né, digamos assim, eu gosto muito desse personagem, porque ele me lembra, né, muita questão, cadê, cadê, cadê que eu vou mostrar para vocês aqui, né, Star Wars, né, porque quem sabe, lembra aquele planeta gelado lá, o planeta de Hot lá, o Luke Skywalker, né, foi capturado, né, e foi atacado por uma criatura do gelo lá, né, que lembra muito o Etienne, aqui eu tenho, né, entre os nossos colecionáveis aqui de casa, aqui eu tenho, né, essa versão da Hasbro aqui, no Etienne é o verdadeiro, né, monstro das neves, esse aqui, na aventura Star Wars, ele é conhecido como Wampa, né, então, só para vocês terem uma relação, vou mostrar a imagenzinha assim, como vocês vão imaginar, né, e como a gente pode criar, é, até, um card dessa figura, né, no próprio jogo aqui, no próprio tabuleiro. Bom, essa na nossa ilha de Atienne, né, o boss, né, vai ser ele, se você vence ele, a gente vai, né, você vai ter direito a pegar um escalero, né, um navio, né, que vai, né, em direção ao perímetro ali de Hilley, né, onde a gente vai desenvolver melhor, né, essa outra parte da aventura, né, e quando chegar no perímetro de Hilley, a gente vai começar mais. Bom, quando a gente vence esse boss lá, quem não lembra como é que se faz a batalha, tem os videozinhos anteriores que falam, né, de como batalhar no RPG na escola, vou deixar o cardzinho aí, fica na descrição também, mas ali, ó, você ganha uma relíquia, né, de primeiro grau, não lembra, tem vídeo anterior, explica a diferença, né, daquelas questões entre quais são os tipos de relíquia, e você vai ganhar um fragmento do cabelo, Excapillus, né, que é uma relíquia de primeiro grau, né, porque quando a gente fala do cupido, né, a gente tá falando de HP Lovecraft. Essa é a relíquia que se recebe ao vencer esse boss na Ilha de Maia. Bom, seguindo ali, vocês, eu vou mostrar pra vocês outra ilha, né, que também não é tão conhecida, depois a outra o pessoal já conhece demais, a Ilha de Dulce, né, o Ilha Doce ali, bom, essa ilha, né, quem parte de lá na aventura, vai ter o boss lá, que é o amigo imaginário, ou fez-se cego, né, eu vou botar a imagem aí pra vocês terem uma noção quem é o boss lá, se você vence esse boss, você vai ganhar também a chance, digamos, de uma outra relíquia, essa relíquia aqui, a primeira ali, eu falei de primeiro grau, essa aqui é de terceiro grau, depois eu falo de segundo. De terceiro grau, né, também, vai envolvendo HP Lovecraft, que é um fragmento do manuscrito, né, de Cthulhu, né, do chamado Cthulhu. Então, é um ex-libri que a gente vai chamar. Então, vencendo, né, esse boss aí, o face cega nessa ilha, né, você ganha também o direito de embarcar no escalera, né, esse navio em direção ao perímetro, né, de Hillen. Então, é, esse aí ganha essa relíquia de terceiro grau, não tem dúvida ainda sobre relíquia, volta no vídeo anterior. E agora uma ilha mais conhecida de todos, que é a Ilha de Páscoa, né. Lá vamos ter um boss também, bem característico da própria ilha, né, que é o nosso boss, é o Moai, né, vocês estão vendo aí. E esse boss, se vocês vencerem na batalha, vocês ganham uma relíquia de segundo grau. E aqui vai ser um fragmento de roupa, né, do próprio HP Lovecraft ali, que é, eu vou usar o termo latinizado aí, falei já em ex-capilos, o cabelo, né, ex-libri, questão do manuscrito. E aqui, o Ex-Indumentos, que é um fragmento da roupa de HP Lovecraft. Bom, vocês, né, o pessoal tá jogando, tá ganhando esses, né, essas relíquias que são necessárias posteriormente pra questão de uma conquista também, com o que a gente vai precisar de um artefato mais adiante. Então, vencendo esses bosses aí, você vai partir em direção ao perímetro de Healy. Lembrando que o perímetro de Healy, ele é, digamos assim, protegido, de uma forma geral, pelo, né, pelo nosso Beholder, né, esse personagem aí, vocês vão ter que entrar numa batalha agora contra o Beholder. Vencendo o Beholder, a gente vai seguir, né, com a questão do artefato para seguir em direção a Healy, certo? Então, a gente vai ter uma parte 3 desse vídeo, que a gente vai nos deter na batalha, a partir do Beholder, e seguindo a, né, a cidade de Healy, lá, a cidade onde está o pulo, né, então, a partir daí, a gente vai ver por que que eu preciso também das relíquias, tem um fundamento essa nossa aventura aí, certo, pessoal? Então, isso aqui é a nossa parte 2 dessa quest que eu estou apresentando pra vocês, assim, salientando, o RPG na escola é uma estrutura pedagógica bacana de se trabalhar, porque tem imaginação, tem, estimula também a criatividade, estimula, e, principalmente, você associa fatores como aqui, a gente está falando do ponto nemo, que eu já falei, que essa região, o biólogo, né, é uma região que, às vezes, o pessoal está desconsiderando a questão da preservação e o respeito aos demais seres vivos, afinal de contas, como é uma região muito afastada das, né, da onde encontra-se populações humanas, acredito, então, que é uma região que se pode descartar, gosto muito da NASA, né, e de agências espaciais, e esses avanços nessa área, né, espacial, mas lá é um verdadeiro descarte dos lixos espaciais, é, tem uma estação espacial Amir, né, que repousa, né, eternamente lá, outros restos de foguetes e satélites também são lançados nessa região, pô, é na casa do cultulo, pessoal, né, vamos respeitar, não pode ter população humana, mas quanta diversidade ocupa, digamos, nessa região ali, que é a região, né, dos oceanos, digamos assim, nesse oceano pacífico ali, né, a gente desconhece muito a diversidade de seres vivos que ali habitam, né, então vamos pensar melhor nisso aí, então conheça esse tal ponto Nemo, e a gente vai pra próxima batalha encontrando o Beholder, é, e aí seguir ao desfecho final dessa quest. Pessoal, um grande abraço, não deixo, né, sempre lembro de vocês, tem uma curtida logo no início do vídeo lá, é pra gente encaminhar melhor essa questão do RPG na escola, mais pessoas conhecerem essa iniciativa, e quem tá chegando agora, se inscreva no canal, né, tem muito vídeo bacana, olhem na descrição aí, você vai também encontrar melhor todas as outras etapas que eu já conversei sobre o RPG na escola. Fica o convite aqui, tá, ao próximo vídeo, logo, logo, tá chegando pra vocês aí. Um grande abraço e até mais, pessoal!